Estamos de volta. O Nd Notícias exibe a partir de hoje o especial Ferribolt, três décadas de atraso. Vamos mostrar as denúncias e as irregularidades envolvendo a empresa que faz a travessia entre Itajaí e navegantes no litoral norte. Na primeira reportagem, os casos de desrespeito com os consumidores, suspeitas de sonegação de impostos e até ausência de controle no número de pessoas que passam pelo Ferribolt diariamente. Ao longo das últimas sete décadas, as travessias de Ferribolt pelo rio Itajaí a sul evoluíram muito. Dos pequenos barcos de madeira para balsas que levam até 40 veículos por vez. Uma característica, no entanto, se mantém igual até hoje. A forma de pagamento. Placas deixam bem claro que só dinheiro é aceito. Nem mesmo a chegada da era digital, dos cartões e do Pix foi capaz de mudar isso. O cartão não aceita, né? Não, não. A travessia não dura dois minutos. O valor cobrado pelo veículo foi de R$ 7,35. Quase R$ 2,00 a menos que a tarifa cobrada pela NGI para a travessia do centro, pouco distante dali. Os locais onde a NGI opera têm tarifas distintas. Variam de R$ 1,45 para pedestres a R$ 14,20 para caminhões. Carros pagam R$ 9,05 e motos R$ 2,30, sem contar o carona. Os valores são fixados e reajustados com autorização do Estado. Deixamos a balsa sem receber nenhum comprovante da travessia. A prática de não entregar o documento já foi alvo de inúmeras denúncias e protestos. O desrespeito ao que é direito do consumidor continua até hoje. Sem saber que era gravado, o funcionário da balsa vai de carro em carro para cobrar a tarifa. Repare que ele não entrega nenhum comprovante. Isso se repete em outras travessias e em diferentes horários do dia. Numa das passagens, exige o cupom fiscal, ele atende o pedido. O que nos chamou a atenção é que em várias travessias recebemos comprovantes de viagens passadas. O cupom fiscal, que é direito do consumidor, nessa travessia, ele corresponde a uma viagem do meio-dia e 30, que agora são 6h51 da noite. Ou seja, isso não corresponde ao nosso veículo, mas sim a um outro veículo que já passou. A prática de não entregar o documento tem uma explicação. Ao deixar de entregar o comprovante, a empresa não presta contas do número exato de passageiros que vão e vêm. Como não aceita cartão e muito menos PIX, não há sequer registros dessa movimentação. Logo, a empresa que opera sem licitação causa um rombo ao Estado. Cada passagem tem uma carga tributária de aproximadamente 30%, quase a metade só de ICMS. A única informação que a empresa divulga é que atende 15 mil usuários por dia, mas não especifica exatamente quantos são carros. Logo, a diferença mensal de faturamento pode ser exorbitante. Ao governo do Estado, a NGI declara um faturamento mensal de R$ 665 mil. E o Estado acaba perdendo, porque se é só dinheiro que entra, tu acaba perdendo o controle. O pedestre tem a catraca. Então, isso ainda, de certa forma mesmo, que amadoramente tu consegue controlar. Mas, bicicleta, moto e carro, o Estado não tem controlinho. E ele acaba perdendo também, isso é receita, né? O Estado fechando os olhos para esse tipo de situação, ele acaba sonegando também esse imposto que ele poderia receber. Diferentes órgãos e esferas já pediram à empresa a divulgação de dados sobre a movimentação das balsas conforme o tipo de usuário. No requerimento feito pela Câmara de Vereadores de Itajaí, em maio deste ano, a empresa respondeu que o sistema de controle é particular e que estuda a logística para implementar a bilhetagem eletrônica. O Estado foi alertado das suspeitas de sonegação. No relatório de fiscalização feito pela Aresc em 2019, a agência que regula os serviços públicos pediu à empresa maior controle financeiro, apontou ainda problemas em coletes rasgados, informações erradas e local para transporte de deficientes obstruído. Mesmo com denúncias graves, a Aresc não fez novas fiscalizações. De 2009 a 2022, mais de 25 milhões de reais foram pagos pelo Estado para a empresa, para custear o programa Passe Livre, que concede tarifa gratuita para trabalhadores, estudantes e idosos que vivem nas duas cidades. A gratuidade da travessia também vale para pessoas com deficiência, diagnosticadas com câncer ou ainda portadores do espectro autista. A previsão consta em lei estadual, mas neste caso o Estado não repassa subsídios. Para o benefício, basta a apresentação de um documento que comprove a deficiência ou de um laudo médico. Gisele sabe que não é bem assim. Ela já foi barrada várias vezes com o filho que é autista. Na época eu vim aqui para morar em Navegantes, era em 2019, meu filho fazia tratamento na clínica lá em Itajaí, que é a pequena dos vencedores, e exigia essa travessia do ferro e bonde. E era todos os dias, todos os dias. Eu achei praticamente injusto, já que ele também tinha o passe livre. Eu apresentei para eles, e era federal, eles falaram que não era válido. Após três negativas de gratuidade, Gisele ingressou com a ação na justiça e venceu o processo contra a NGI. O caso dela serviu para amparar outras tantas mães com a mesma dificuldade. Algumas mães relatam que tem um funcionário que desrespeita muito na travessia, é grosso, demonstra certo preconceito. E também nós temos uma mãe que passa muita dificuldade, precisa melhorar muito, não só para as que passam de carro, mas tem pessoas muito necessitadas que precisam passar pela catraca, pela roleta, e elas são humilhadas. E as pessoas da catraca que trabalham lá, elas não são preparadas, não sabem nem como atender. O Ministério Público de Santa Catarina reuniu as denúncias e instaurou uma ação coletiva, pedindo à justiça que a NGI pague uma indenização por danos morais de 500 mil reais. Três anos se passaram e o processo segue em tramitação. A minha filha não passa na catraca, ela tem medo. Então eles não permitem que a gente passe por lá, tem que passar pela catraca para estar contando quantas crianças vai passar, né? A mesma forma do carro, é aquela burocracia, é aquela demora. Então se fizessem uma unificação, se fizessem um treinamento e todo mundo tivesse a mesma abordagem, seria bem mais interessante. Tem criança que não fica, tem criança que entra em crise na passagem. O pessoal tem que ter prioridade. Alegando que a concessão do benefício de gratuidade para deficientes e portadores de autismo causou um desequilíbrio econômico-financeiro, a empresa ingressou com um mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça para que o Estado pague uma contrapartida financeira. O STJ julgou o pedido improcedente em junho deste ano, destacando que a empresa sequer indica o número de usuários que tenha gratuidade concedida diariamente. A decisão é do ministro Francisco Falcão. Sem controle, fiscalização e transparência, esse tem sido um belo exemplo de atraso. Luan Zosniak, ao vivo, direto da nossa redação integrada. Uma boa noite para você. Reportagem do Luan, como a gente acompanhou, são irregularidades que prosseguem há anos, Luan. Uma boa noite. Olá, Yudiane. Boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente, esse é um caso que retrata a falta de transparência e também de controle no transporte aquaviário. Durante duas semanas, nós estivemos em Itajaí para conferir de perto a prestação desse serviço, que, aliás, é essencial para a população das duas cidades. A nossa equipe constatou que, mesmo com leis estaduais e nacionais, que garantem os direitos a portadores de deficiência, crianças com autismo, pacientes em tratamento contra o câncer, são impostas inúmeras barreiras pela empresa. De funcionários hostis, há também a recusa para a travessia. Outro ponto, talvez o de maior gravidade, é a suspeita de sonegação de impostos. Mesmo que diga que a nota fiscal é um direito do consumidor, A NGI só entrega esse documento caso é provocada. Muito diferente do que acontece, por exemplo, numa praça de pedágio, que também opera sob concessão, mas que tem a emissão automática desse comprovante. A NGI tem como sócios José Manuel Reisler, Paulo Henrique Santos Weidle e Vandir Weidle. Nós procuramos durante três semanas a empresa para um posicionamento oficial, mas a única resposta da assessoria é que a NGI não vai se manifestar sobre essas denúncias. O jornalismo do grupo ND também questionou órgãos e também autoridades frente a essas irregularidades, como, por exemplo, a Secretaria de Estado da Fazenda, que foi procurada para comentar as denúncias de sonegação, mas declarou em nota que, em virtude do sigilo fiscal, não é possível repassar informações econômicas ou financeiras, bem como sobre o estado dos negócios ou também de atividades. A Aresc, a Agência de Regulação dos Serviços Públicos, se limitou numa nota a responder que aguarda a finalização do processo de concessão conduzido pela Secretaria de Estado da Infraestrutura. Já o Ministério Público de Santa Catarina disse que, enquanto as apurações estiverem em andamento, o órgão não vai se manifestar. Nós também procuramos a Capitania dos Portos e a Agência Nacional de Transportes Aquaviário, que informaram em nota que atuam constantemente na supervisão e fiscalização das atividades do Ferribolt. São diversos detalhes, né, Eudiane? Na reportagem de amanhã, nós vamos mostrar os entraves envolvendo a licitação do serviço e por que, até hoje, o processo ainda não foi realizado. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado. Obrigado.